E daí galerinha, belezinha? Brazuca, pra você andando pro lado, pra outra câmera, agora vem me seguindo, você vai ver esse abre caixa aqui, na segunda-feira eu vou colocar o abre caixa pra você, e na live da sexta-feira, que agora é a live do Danone, né, como sempre a gente chama a live do Danone, a gente vem aqui, faz um vídeo legal, pá, mostra outras coisas que a gente tem no computador, mas hoje a gente não vai fazer, a gente vai fazer um vídeo diferente, e é o vídeo que, a razão que eu comprei esse tripé, pra poder fazer algo diferente pra você, e poder sair dali um pouquinho do computador, porque quando eu não posso estar ali sentado, fazendo meus vídeos da sexta-feira, eu posso fazer algo assim, mas já vou falar pra você, você vai ver na segunda-feira, eu vou colocar o vídeo na segunda-feira do Openbox, e eu te conto um pouquinho mais na caminhada, o que acontece aqui com o aplicativo e tal, mas antes de você ir embora, eu quero que você sente aí, fique tranquilo, que é sexta-feira, sexta-feira a gente tem aquele momento nosso aqui, você já tem que vir aqui com um pouco de tempo, se não é agora pra ver o vídeo, depois você assiste, mas aqui vai demorar o vídeo, porque a gente vai andar hoje, hoje eu vou fazer uma caminhada com você, não sei quanto tempo vai demorar, a gente vai andar até lá embaixo, lá no final, onde tá a roda gigante, vou te mostrar a roda gigante, coisa mais linda e tal, com o tripé, e aí, a gente volta aqui, e eu vou te contando um pouco da história, da caixinha aqui do tripé, do aplicativo, e coisa demais, e fala um pouco do canal também, e tal, umas ideias pra você, então fica aí, quer dizer, fica aí dois segundos, que eu vou descer, colocar meu tênis, não, já tô de tênis, vou pegar uma água, tomar uma água, pega a sua água, mas é tecnologia, você vai dar uma piscadinha, você já vai me ver de novo aqui, então deixa eu ir, e eu volto aqui, dois segundos, calma, já que você vai se preparar pra dar aquela caminhada comigo, toma a sua água, vamos aproveitar junto, aqui, isso é sagrado nesse canal, vamos fazer a cerimônia junto, então, aproveite agora que a gente tá junto, e já pega aí, pega a sua água, vou pegar a minha água, está aqui minha água dentro do copo, copinho pequeno que eu já falei pra você, saúde pra você, se tá tomando um café, tá tomando alguma coisa, é tranquilo, mas temos que fazer a nossa rotina, né, a nossa cerimônia aqui no canal. Acho que eu tomo uns 10 desse por dia, agora sim, eu não sei se você viu, provavelmente você não viu, lógico, que estava em privado, né, Brasil, como é que eu vou ver, lógico, eu tenho um vídeo que eu vou colocar agora pra você, que está em privado, que ele vai ser liberado agora, que é o vídeo do Twitch, né, um vídeo bem bacana do Twitch, cara, o negócio assim, legal, eu sempre assisto mais Twitch do que qualquer outra coisa, como eu falei no último vídeo, e esse aplicativozinho, ele deixa você ver o Twitch até mesmo sem comerciais, porque se você assistir alguma coisa do Twitch, por exemplo, eu adoro assistir sumô, né, então é bacana, mas tem comercial, cara, comercial são 4 comerciais de, sei lá, 40 segundos, pô, os comerciais são injeção de saco, cara, e aí finalmente achei esse programinha, eu vou colocar ele online agora pra você, você vai ver, se você não viu, se você veio na live de sexta-feira, você não viu, dê uma olhadinha no, tem que instalar no computador, infelizmente, ele é pro computador, mas é muito bom, você só clica ali no negócio que você assiste, ele já abre direto, né, vou te mostrar aqui um pouquinho, já vou colocando o vídeo no, esse aqui, esse aqui é o programinha, ó, aí, ó, meu vídeo está aqui, ó, certo, eu vou colocar ele online agora pra você, porque ele não estava, ele estava em privado, tá saindo em público, você comigo, bom, colocamos ele em público, e ele é que é o programinha aqui, ó, e eu assisto desta forma aqui, olha aqui, ó, olha aí, ó, esse é o Twitch que eu assisto geralmente, esse rapaz faz pranks, né, ele fica ligando pra scanners e tal, eu sempre assisto ele, muito fácil de assistir desta forma, você não precisa de nada, é só assistir aí mesmo e pronto, certo? ó, você está vendo aí, isso aqui é onde eu gravo a minha live, por baixo do bastidores, aí, ó, a minha cadeira que eu sento aqui, o microfone, certo, um mixerzinho pequenininho, que eu geralmente não uso ele lá, porque eu uso o outro aplicativo de voz, o tripé, tem todo o fone de ouvido, tem tudo aqui, e eu estava sentado aqui, aqui, falando com a minha esposa, então, eu tirei tudo daí da frente, porque eu estava numa chamada de zoom com ela lá, mas aí, ó, por trás do bastidores, como é que eu tenho, eu tenho esse aqui, a mesma aparelhagem que eu tenho há anos já, é a mesma aparelhagem, certo? aí, ó, a saída do prédio é como sempre de boa, né, eu só não vou filmar ali a minha saída, porque vai que eu cruzo com alguém no elevador, e a pessoa não vai querer que, né, o prédio aí, ó, você está vendo aí, então, esse aí é o prédio onde eu moro, só não vou filmar, porque vai que eu cruzo, eu ganho o elevador, a pessoa não vai querer que ser filmada também, vai dar problema nisso aí, então, é melhor nem, é melhor evitar, não é verdade? então, deixa quieto, então, a saída aqui é rapidinha, indo direitinho aqui, ó, eu moro lá em cima, lá no, em cima dessa linha aqui, ó, tá vendo, esse é a luz que está aqui, eu moro em cima lá, certo? eu vou dar uma parada aqui, para você começar a ver o visual que está aqui na frente, para você ver que bacaninha que vai ser, vai ficar bacana o negócio aqui, você vai gostar dessa filmagem aqui, e daí, galerinha, voltamos aqui, está lá a roda gigante, já dei um zoom para você ver, essa parte aqui, onde estão os barcos, ó, aqui são todos os barcos que estão aqui, certo? lá embaixo, lá está a roda gigante, e eu já falei várias vezes, para você aqui, o seguinte, que você pode passear daquele lado, lá da marina, certo? a marina está daquele lado de lá, e vim passear desse lado aqui, aqui onde saem a maioria dos barcos e tal, são barcos de passeio, ah, não só de passeio, por exemplo, esse que está aqui, ó, isso aqui é um barco onde você pode comer, tem comida e tal, certo? esse aqui também, se eu não me engano, tem comida dentro, tem comida não só, ah, em cima, né, o tempo agora está muito agradável, então é excelente, a passear nesta época do ano aqui, porque, mês passado, eu já falei para vocês, estava insuportável, né, insuportável, então, isso até bacaninha aí, de espacear, tem um pessoal entrando, nesses barcos, são diferentes tipos de barcos, maioria de passeio, vou filmar para os seus barcos aqui, de novo, pessoalzinho aí, de boa, um azul bonito, e um desses prédios aqui, ó, vou te mostrar, como eu morava do outro lado, lá, vou te mostrar, não sei se a câmera vai conseguir deixar, deixa eu ver se eu consigo levantar a câmera, peraí, do outro lado, em cima da luz não vai dar, aqui, aqui vai dar para você ver, tá vendo aqui, uma coroa, deixa eu dar um zoom lá, para você ver, é uma coroa, esse prédio aqui, isso é uma coroa, tipo uma coroa mesmo, ele muda de cor, não sei o que que é lá, mas, muito bonito esse prédio, é bem feito mesmo, de dia, lindo, lindo, é uma coroa mesmo, ó lá, agora você consegue ver um pouco melhor, até, então a filmagem aqui é excelente, nessas horas aí é tranquilo, aqui também é muito tranquilo, você vê para caminhar, e é sempre tranquilo assim, viu, sempre tranquilão, é sempre de boa mesmo, caminhar por aqui, tem o lógico, yachts, privados, né, você está vendo aí, os brancos que estão aqui, são privados, não é, mas muitos desses barcos, o pessoal usa, e muitos eles usam para festa também, que o pessoal não usa toda hora, então eles alugam, né, muito barco aqui, amanhã, hoje é quarta, amanhã, é sexta, sexta-feira, nossa, muito, muito, muitos barcos mesmo, por aqui, eu infelizmente, ainda estou aprendendo com o tripé, estou me batendo, ele está me dando de 10 a 0 em mim, mas eu, pode deixar, que eu vou, massacrar ele, daqui a pouco você vai ver, que já pega amanhã facinho, aqui mais, o pessoal aqui, entrando aqui, do lado direito, aí, você vai vendo aí, mais uma entrada aqui, e não só isso, vem ônibus também aqui, dá uma olhada aqui, está vendo aqui, ônibus, muitos ônibus, vem aqui, deixar o pessoal, hoje até que não é tanto, que nem eu falei para você, na quinta-feira, tem mais um chegando aqui, tem muitos ônibus, que vem por aqui, trazendo o pessoal, aqui tem já, os iates particular, e tal, isso aqui deve ser, deve não, certeza, um iate particular, esse que está aí, é um particular, pessoal chegando aqui, de boazinho, o que eu vejo por aqui, pessoal passeando, é bastante pessoal, às vezes tem um pessoal local, às vezes tem um pessoal local, com um pessoal de fora, tem um pessoal, que vem passear, isso aqui é uma área, bem gostosa para passear, principalmente agora, tentando mover, longe da pessoa, para não pegar nada, e tal, e tal, já vou te mostrar aqui, do meu lado esquerdo, isso aqui, desse lado direito lá, que está aqui, é o pound-meirão, aquela palmeira bonita, que está lá, é desse lado direito, que está aqui, tudo isso aqui, é o pound-meirão, o bird-a-larab, se você for reto aqui, você cai nele, que ele está lá do outro lado, aqui, vou até te mostrar, isso aqui, é onde você, coloca gasolina para o seu barco, se você tem um barco, você vê nessa área aqui, colocar gasolina, não só barcos pequenos, eu já vi barcos, e artes desses grandes, grandes, vindo aqui, colocar gasolina, nesse lugar, e aquele barco, ele está lá, fazendo aquele barulho, vai ser um barco privado, ou não, um zozinho nele, esse que está aqui, o barco deve ser privado, deve não, é privado, vamos ver lá, o pessoal vai passeando, bem bacana mesmo, isso porque é sexta-feira, como eu falei para você, até que é tranquilo, o pessoal colocando gasolina aí, certo? e ali está a grande roda gigante, que eu falei para você, que estava aqui, muito legal, eu não sei porque o tripé, ele continua indo para baixo, quando eu tenho que ficar batendo no botãozinho, para ele subir, para ele pegar de cima, nem estou movendo, o tripé para nenhum lugar, mas ele continua, filmando mais embaixo, essa parte de baixo, eu não sei porque, vai ver que sou eu, que tenho que levantar mais a mão, mas o celular está no meu rosto, na verdade quase, se for para filmar desta forma, é mais só seguro o meu celular, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, tem que levantar a câmera um pouco mais, certo? talvez eu mudar o molde, vamos para o lado esquerdo, para o outro lado, aí, mais um panorama aí para você, certo? e os barcos ali, não são tão caros, se você quiser vir dar um passeio, eu recomendo você vir mais à noite, que é mais gostoso de você passear à noite, que é de dia, na verdade não sai de dia, acho que o primeiro que sai, às 5 horas da tarde, se não me engano, nesse horário, não sai mais cedo do que isso, então, eu recomendo você também vir mais cedo, porque às vezes, quem sabe, é até mais calor, não vai querer vir em um clima mais quente também, mas é meio diferente, e os ônibus ficam todos parados por aqui, porque, o que vão fazer, tem que ficar esperando o pessoal vir, o passeio demora, porque o passeio ele vai para lá, para aquele lado de lá, para aqui, onde está aqui, entrando aqui na marina, e aí, até ele voltar, para esse lado de cá, e às vezes, não é que ele volta para cá, ele vai lá para a roda gigante, ele vai para o outro lado, lá onde está a roda gigante, que é o atrativo aí da Dubai, mais bonito aí, se você perceber, em cima desse prédio aqui, tem um telão, cara, fica passando um telão lá, é novinho, acaba de instalar aquele negócio lá, não faz nem um mês, não tinha esse telão aí, eu não sei se você é fã de Dubai, não sei quanto você é fã, mas às vezes, tem um menino que eu já vi, várias vezes os vídeos dele, ele faz uns negócios para o Tik Tok, faz aqui ó, bem aqui nessa entrada, nessa esquina aqui, porque eu vejo essas, essas, nunca cruzei com ele, eu não sei o nome dele direito, mas ele faz Tik Tok aqui mesmo, nessa esquina, que se você quiser fazer também, seus vídeos, aqui não vê ninguém, melhor coisa do mundo, você fica sentado aí, fazendo seus vídeos, eu sei que ele faz aí, porque ele tem esse fundo aqui, então, muito bacana aí, lógico, esse aí no seu vídeo, coisa linda, eu vou voltar pra lá, acho que eu não vou pegar tantos barcos agora, dessa vez, olha os barcos indo embora lá, bem baixão lá, os dois indo embora lá, aí ó, certo? muita gente exercitando e tal, o pessoal correndo, o pessoal caminhando, isso é basicamente direto, o tempo melhorou, o pessoal resolveu caminhar e tal, infelizmente, daqui eu não consigo ver o Bird Al Arab, que é aquele hotel, que tá lá do outro lado, eu não consigo ver ele daqui, senão eu vou mostrar pra você, mas eu não consigo ver ele daqui, vamos descer de volta, desse lugarzinho aqui, já não tem mais nenhum barco aqui, cara, olha aqui, todos os barcos estavam aqui, naquela hora que a gente veio, já não estão, saíram todos, lógico, ainda bem que a gente pegou aquela hora bacaninha, que a gente pôde ver os barcos saindo aí e tal, bem bacana, mas já não estão aqui já não, saíram fora, e até, até surpresa aqui, que tem alguns barcos ainda aqui, um desses iates aqui, acho que esses iates daqui, vão embora daqui e vão direto pra Qatar, porque a Copa do Mundo, como não tem lugar pra você ficar, não sei se você tem um iatezinho desse aqui, desse pequenininho que tá aqui, por que não? você pega aí o seu cru, a galerinha aí, e ó, pra Qatar, melhor coisa que tem, pra que que você vai ficar, em Dubai, quando, você pode ir lá pra Qatar, né, mesmo que você for lá, pra sobrar, pra dar um rolê e tal, porque Qatar, do jeito que tá agora, você não tá podendo entrar, de carro, tá difícil de entrar, de avião, você tem que mostrar, né, pra onde você vai ficar, e, não só isso, você tem que mostrar, você tem que ter um aplicativo, um app, né, que eu mostrei lá no vídeo, lá, vocês viram, que eu mostrei lá no vídeo, e ingresso também não tem, se você não comprou ingresso, pra ver a copa, um abraço, já não, não tem mais ingresso agora, você não acha mais ingresso, pra ver nenhum jogo aí, certo? Infelizmente, aqui, barco bonito, e como eu falei pra vocês, já não tem nenhum, pessoalzinho, limpando o barco ali, tentei tirar, pegou um pouquinho ainda, aí, barco de pesca, barco de pesca, tour Dubai, mais um de tour, um iate aqui, bonito aqui, ó, vamos ver se eu consigo, voltar a câmera pra minha frente, que ela está de lado, mas não pega nada, porque está de lado, e a gente está andando de lado, e o lugar bonito de ver, está aqui na nossa frente, né, então, vamos ver se eu consigo, mudar ela de volta, certo, vai pegar muito mais gente ali, vai pegar muito mais gente ali, agora sim, tinha muito mais gente daquele lado de lá, e melhor ficar pro lado de cá, o gamble é um pouco difícil de fazer o manipulamento dele aqui, porque ele quer focar pro chão, e eu estou tentando levantar ele, entendeu, e tem um botãozinho do controle, quando eu chegar em casa, eu vou lhe mostrar, que ele tem um botãozinho que tem que ficar levando ele pra cima, olha, tem que ficar apertando pra cima, por exemplo, agora, não, agora ele está reto, então, agora minha câmera está reta, e ele não está reto, ele tinha que estar aqui, né, então, eu acho que é manuseamento, vou assistir mais alguns vídeos, pra ver como é que a gente faz aí, pra fazer o manuseamento dele, mas, o rolê que eu falei pra você, é, ir no reto aqui, certo, lá onde a gente foi, e tem outro rolê que é ir no reto, desse lado aqui, retinho aqui, até o final lá, que a gente vai fazer isso aí, na próxima sexta-feira, certo, então, eu coloco isso aí, na próxima sexta-feira, pra você, e eu te garanto, que na próxima sexta-feira, vai estar um pouco melhor aqui, o, o gimbalzinho, daí vai estar, prometo que eu vou fazer, algumas outras filmagens, sozinho, né, sem, sem colocar no ar, pra prender, é mover ele aqui, porque eu acho que, só prender um pouquinho ele mais, mas eu já agradeço pra você, deixa eu virar a câmera aqui, vou terminar, que eu estou chegando já em casa, peraí, 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 bom, eu desconectei ele, o que eu estava falando pra você, é o seguinte, ó, esse botãozinho que está aqui, ó, é o botãozinho que sobe e desce, né, que ele está fazendo, o ajuste aí, da, da câmera, e ele não, ele não pegava, ele tinha que ficar, ajustando dessa forma, e até ruim, né, você vê, ele está na minha mão, eu tirei pra ele mostrar, mas é esse botãozinho aqui, que eu estava tentando pressionar, e o ângulo dele funciona juntamente com esse aqui também, então, um pouquinho mais de treino, tenho certeza aí que eu vou conseguir pegar ele e ficar de boa, o que mais a gente tem é, semana que vem, a gente está de volta, agradeço você, agradeço você por ter assistido até agora, como eu falei pra você, vai ter o quanto menos corte possível, colocar nesse vídeo, se você quiser adiantar um pouco, assistir ele um pouco mais rápido, mas agradeço você se você assistiu até aqui, um abraço e espero que você tenha gostado, até mais.